Esse hino me faz lembrar de quando eu era criança, a gente congregava numa igreja bem simples e humilde e quando a igreja toda cantava esse louvor, parece que o céu descia naquele lugar. E embora hoje a gente quase não vê cantar mais esse louvor, eu quero junto com vocês recordar. Fica Jesus mais um pouquinho. É uma honra ter Jesus em nosso meio, que foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando esse lugar. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem e o pastor até mandou anunciar que toda igreja não faltasse nenhum membro e que trouxesse outros para te louvar. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Cada minuto desse culto é importante, pois tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que molham cada rosto, são para ti como sinal de gratidão. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Que bom que foi Jesus achar teu endereço, melhor ainda foi que tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vinda em nosso meio, não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar.